No mesmo jornal que noticia que os políticos aumentam o próprio salário, tem uma noticiazinha do lado. Cacciola consegue a Bess Corpus. Estão lembrados daquele Cacciola? Cacciola é um banqueiro italiano sem vergonha que cometeu crimes contra o sistema financeiro nacional e deu um prejuízo de bilhões ao fisco. Pois bem, este safado está na rua. Em compensação, eu tive ontem, essa semana passada, em Curitiba. Fui a um bairro popular. Havia uma ocupação. O juiz concedeu o despejo liminar em 24 horas. Mil policiais se juntaram e tiraram esta população, que era de 69 famílias. Mil policiais para 69 famílias que não tinham terra e que tinham ocupado uma área vazia. Por quê? Sabe por quê? Porque esta área interessa a políticos que extraem areia do fundo da terra. Esse é um lugar, uma formação geológica especial lá, que aparentemente a superfície está meio pantanosa, mas se você cavar, lá embaixo tem areia. Então, o juiz deu em 24 horas. Isto é uma coisa vergonhosa. É justiça, é polícia, é político. Este país tem uma burguesia que precisa ser derrotada. E o jeito que você tem de protestar, de dar a sua solidariedade concreta aquelas pobres famílias que estão ali, é filiando-se no PSOL. Venha lutar conosco.